Jogo decisivo em pleno domingo à tarde. O pouco da chuva não atrapalhou a presença da torcida do América. No outro lado, o Globo buscava surpreender e chegar à final após a volta do velho conhecido Renatinho Potiguar ao comando da equipe de Ceará-Mirim depois de ser demitido do América. Será que o Globo iria surpreender os donos da casa igual fez com o Internacional neste ano? Se depender do torcedor então, o favoritismo poderia custar caro para o lado ao virrubro. Vieram com sapato alto e viram a força do nosso Globão de Ceará-Mirim. Sempre a paixão do nosso torcedor de Ceará-Mirim. E aqui a gente vai fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito que o Inter foi lá para Ceará-Mirim e foi em sapato alto a gente vai eliminar aqui o Mequinha hoje. Para evitar mais uma surpresa, a receita do sucesso do América pode vir da arquimancada. Muita garra, muita força de vontade, acredito que eles estão e é isso. Bem, no início o que não faltou foram esses predicados por parte do América. Mas o 0x0 ainda ficava no placar na Arena das Dunas. Faltavam ingredientes para os gols do América aparecerem. Para evitar qualquer tipo de surpresa, o América precisou ser fulminante. Claro, com algumas pitadas de sorte, precisão e qualidade. Primeiro veio a sorte. Em jogada bem trabalhada, a bola bateu em Rodrigo antes e foi morrer no fundo das redes. No segundo, foi a vez da precisão de Técio ampliar o marcador. Que chute, 2x0 para o América. Já a qualidade veio da batida da bola de Araújo. Primeiro, no passe de Wallace Pernambucano. E segundo, na cobrança magistral de falta, sem chances para o goleiro. Que pintura na Arena das Dunas. Com a classificação já encaminhada, o Globo tentou uma reação com o Anderson. Mas já era tarde demais. O América é o segundo finalista da Copa RN para a festa dos mais de 7 mil presentes na Arena. Leandro Senna falou que a receita para afastar a possível surpresa e salto alto veio de muito foco e tranquilidade. No trabalho diário, principalmente. No treinamento, que a gente busca fazer algumas jogadas. Eu acho que a gente teria que agredir o Globo desde o primeiro momento. Se a gente esperasse para jogar com regulamento debaixo do braço, poderia ser perigoso. Porque a equipe do Globo é uma equipe rápida. Então a gente procurou logo sair para agredir o adversário, no bom sentido. E tentar fazer o gol que nos daria uma tranquilidade para controlar o jogo. E quem agradece mesmo é o torcedor que viu uma brilhante vitória do América.